E aí, você gosta de novidade? Você quer saber de uma camisa polo que agora é tendência? E olha, a UniAlpha Uniformes, ela fica atenta a tudo, principalmente a moda. Então, o que a gente faz? A gente traz roupas às vezes da moda para os uniformes. Então, fica um uniforme elegante, um uniforme muito legal para destacar a sua marca. Eu sou o Anderson, sou da UniAlpha Uniformes e eu vou te mostrar aqui uma busca que eu fiz e o que nós fizemos depois de nós encontrarmos umas tendências que estão aí no mercado, que nós fizemos no nosso site e nos nossos produtos. Me acompanha aqui, ó. Então, entrando aqui no Google, nós... Eu comecei a pesquisar e vi algumas tendências de camisas polo. Ó, por exemplo, essa polo cinza aqui, ó. Tá vendo a golinha mais fininha, aqui com zíper fininho. Ó, aqui também a gola fininha, esse revel aqui, eles estão usando o botão. Mas o pessoal tá gostando muito de usar com zíper. Você vai ver a novidade que nós lançamos, que legal, ó. Essa aqui é a golinha menor também. Então, a tendência para a moda é aquela golinha menorzinha. Ela fica mais elegante, né, camisa polo. Eu vou te mostrar mais alguns modelinhos aqui que tá com... Essa aqui é um pouquinho, ainda não tá tão fininha. Mas olha só, eu tenho os modelos bem legais que eu tenho visto. Essa aqui também, ó, golinha menor. Essa aqui é a golinha menor, ó. Então, com essa tendência dessa golinha menor, a gente vê também o pessoal da internet, Pablo Marçal, Marcos Marques, eles usaram umas camisas assim, muito lindas. Aí nós lançamos a nossa camisa. Olha ela aqui. Ó. A gente já lançou ela com a golinha menor. Com esse revel aqui. Aqui é um zíper embutido. Aqui, ó. Por dentro. E ainda fica esse revelzinho, essa lapela por fora pra cobrir o zíper. Olha que elegante que fica essa camisa. E como a gente lançou ela mais assim, clean, não com muito detalhe. A gente... Assim, é legal que destaca mais a sua marca ainda. Então, você pode colocar a sua marca ali no peito, sua marca, outros bordados, outras personalizações nas costas, nas mangas. E, ó, nós temos muitas cores. Tudo à sua disposição. Olha isso. Muita cor. Com certeza uma cor dessa vai servir pra sua empresa. Então, nós temos a malha PV anti-pinning. Nós temos a malha piquê. Nós temos a malha 100% algodão, que é a mais fresca que tem. Cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Então, o que eu vou falar pra você? Se você gostou desse modelo, entre outros modelos que eu vou mostrar pra vocês também aqui agora, já clica aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai estar no nosso site, vai estar no WhatsApp. Nós temos os especialistas aqui pra te atender da melhor maneira, pra te atender, assim, pra você fazer o seu melhor uniforme. Quanto à durabilidade, ao conforto térmico, à cor, à personalização. Olha os outros modelos que temos. Meu, assim, são modelos maravilhosos, tá? Destaca muito a sua marca. Olha que legal. São as polos, assim, fica linda, linda. E a sua marca? Quanto vale a sua marca? Sua marca é a melhor de todas. Não tem... Não vou falar outras marcas de Grif, mas a sua marca é a melhor marca. Então, invista. Invista no uniforme legal. Vista a sua marca. Quanto você sonha? Quanto você sonha pra ter a sua marca, a sua empresa? Então, vista o uniforme com ela. E olha só a novidade aqui, legal. Logo que nós lançamos esse modelo, um cliente já entrou em contato e já me pediu aqui, ó. Ele mesmo já fez uma simulação e já quis esse modelo. E já fechou. E a gente vai correr pra produzir pra ele e entregar pra ele. Então, acabamos de lançar esse modelo e eles já fecharam. Mas ficou top. Ficou muito lindo, né? Então, precisando de uniformes, procure a Uni Alpha Uniformes. Se você tá vendo esse vídeo, tem aqui na descrição o site, nossas redes sociais. Nos procure e faça o seu melhor uniforme. Conte sempre com a Uni Alpha Uniformes. Já curte esse vídeo. Se quiser, já compartilha também com amigos seus. Se quiser, não. Já compartilha com amigos seus pra fazer um uniforme lindo, tão lindo igual ao seu. Até mais, até o próximo vídeo.